Bom dia, bom dia! Tem gincana ainda? Toda pintada de gincana ainda Meu irmão era do time do Arthur Mas não aconteceu também Hoje é o nível de Murilo Nós vamos cantar parabéns quando ele entrar Tia, tia, tia Tô na Leocardia, gente Um pouquinho, deixa eu ouvir um de vez Fala, João Paulo Aí, Laura, vem o DPA Um pouquinho, João Vito Um de vez, galera Fala, João Vito, João Paulo Tia Sabe qual o pedido da minha cara? Qual? Sabe por que eu dei um apenido Sabe por que eu dei um apenido da minha casa De casa da aranha? Por quê? Porque o único bicho que eu vejo Porque o único bicho que eu vejo aqui é aranha Eu achei, João Paulo Porque você era o homem-aranha Homem-aranha É O que é que é traça? O que é traça? É muita traça Vou mostrar pra vocês a traça Aqui é as casas do inseto Aqui é a casa do inseto Aqui é a casa do inseto É mesmo Olha a tia Olha a tia Olha a tia Ai, vocês estão vendo aí, ó? Traça Ali pra cima do buraco tem traça Ali a aranha A bicharada é danada Olha o Murilo, pessoal Eu acredito que ele vai faltar logo hoje no aniversário dele Enquanto o Murilo não chega Vamos ouvir, ó Alguns ontem falaram que não receberam a comunicação Tia, vai bem chegar Tá, Sofia Tia começou agora também Vigam as câmeras aí Tia, eu vou fazer hoje Tá, vou falar Bom dia, tia Bom dia Presta atenção aqui Ó, Sofia Você precisa aprender a colocar o seu nomezinho, tá? Quem recebeu Quem recebeu a atividade pra realizar está em dúvida Tia Maísa vai tirar enquanto o Murilo chega Fala, Nicole primeiro Nicole Tem alguns dias que a areia do Luque tava aqui na sala Aí, uma noite, chegou um monte de traça Uma noite, esses dias Aí, hoje de manhã A minha mãe e eu descobriu que o livro Tinha um ninho gigante na areia do Luque Aí tinha um monte de traça em cima do teto Na parede Tinha um monte Elas cortam as roupas Tem uma lagartinha dentro dessa traça aí Vamos lá então Quem recebeu está em dúvida como fazer o vídeo Oi, tia Oi, Lívia É... É pra entregar até o dia 29? É... Até o dia 29 Eu acho que eu vou fazer o vídeo Deixa eu receber e tô com dúvida A gente fala bem assim, ó Ah, minhas três cores favoritas é tal cor, tal cor, tal cor Você pode mostrar, ó As minhas três cores favoritas Aí você pode vestir uma roupa de uma cor Colocar um papel de outra cor Mostrar um objeto que tenha outra cor Entendeu? Mas eu não tô... Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer esse vídeo Só um pouco Um de cada vez Usem a criatividade pra mostrar as preferências de vocês, tá? Quando tiver aí as preferências E como vocês fazem aquilo Não é entrevista, não, gente Vocês podem falar ou demonstrar, tá? Só... Deixa eu ver outro agora Guilherme, que tinha dúvida Fala, Gui Tia Oi Que pena que o meu não é igual da linha Mas sabe o que eu... Sabe o que eu fazeria? Faria Eu, tipo... Eu... É... Eu botava uma roupa da cor que eu gostava Pausava o vídeo Trocava a outra... Botava outra roupa de cor que eu gosto Desfazava o vídeo Voltava Pausava Botava de novo Desfazava Boa ideia Só que se fosse tudo... Se fosse pra todo mundo a mesma coisa Não ia ter graça na hora de apresentar É meio... É meio de um... Corta Ia ficar sempre a mesma coisa, tá? A mesma habilidade Então vamos ouvir Eu vi aqui... Tá escrito ali Pedro Qual Pedro? Vai nem estar aqui Não sei quem é também, não Fala, Vitor Pandofi João Vitor Pandofi Ó, eu vou tirar dúvidas Sobre o trabalhinho Só se emocionar Tá? Ariala Sala 8 Helena Eu disse pra vocês ligarem as câmeras E antes de vocês perguntarem alguma coisa sobre o vídeo Deixa eu falar com vocês Aquele que ainda não sabe colocar o nome Precisa aprender E eu não quero que vocês desliguem as câmeras Eu não vou chamar mais a atenção do aluno Então o nome de vocês deve aparecer Quem não sabe Precisa aprender como colocar E não quero que vocês desliguem as câmeras Porque sem nome Sem rostinho pra ver Como que eu vou saber? Todo mundo entendeu? Hoje É de Murilo Só que ele não tá aí na aula, não Não tô vendo não Vocês tão vendo? Não O nome dele é Eu tenho a visão de todos vocês Ok Levante o bracinho agora Quem quer falar sobre o vídeo Eu ia ouvir Pandolfi É sobre o vídeo agora a dúvida Fala Pandolfi Você tá em dúvida de como fazer? Qual vídeo? Ai Sofia, só um minuto Máximo 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 Dois Máximo Tá me ouvindo? No máximo dois minutos Tá? Pode ser um vídeo grande Não Senão a gente vai ficar a aula inteira Passando só poucos vídeos Aí vocês não veem o vídeo do colega A senhora Maísa não consegue postar no YouTube Ouviram? Demora Baixar o vídeo Dois minutos no máximo Então tem que ser algo criativo E bem rápido Fala Ayala Qual é a dúvida? A minha dúvida é Que o prazo De dar o vídeo pra vocês Será até que dia? Segunda-feira Dia 29 Tá bom? Muito obrigada Pode mandar no sábado ou no domingo Sem problemas Quem mais tem alguma dúvida sobre o vídeo? Como fazer? Sofia Que não sabe qual vídeo é Cadê Sofia? Eu vou participar desse vídeo? Sim, meu amor Todos vocês Sua mãe recebeu Tá? Ok Aí quando você encontrar com ela Você pergunta Aí se você não recebeu Você me fala Mas todos vocês A escola enviou Ela tá aqui do meu lado, tia Pergunta a ela Se ela recebeu Trabalho sócio-emocional Ela falou que recebeu Ah, então tá E você conversa com ela Se você tiver dúvida Na outra aula Eu te explico pra você Tá, João Vitor? Ok Tá bom? Mais alguém Quer saber? Perguntar? Sofia Olha só Tia Maísa vai explicar Sofia Cada aluno Sofia Pessoal Depois a tia Maísa fala Com quem tiver dúvida Cada aluno recebeu Cada aluno recebeu Uma habilidade Pra gravar um videozinho De dois minutos Por via transmissão E enviar Ou pra tia Emília Ou pra tia Maísa E aí vê Qual a mamãe É o responsável Por você Pela via transmissão Se recebeu Pra fazer esse vídeo Viu, Sofia? Tá? Aí você conversa E se tiver dúvida A tia Maísa explica de novo Mas quem, pessoal Está em dúvida? Levante a mãozinha Assim pra eu saber Eu saí aqui Porque você está travando muito Eu não estava conseguindo te ouvir Aí eu saí Entrei de novo E agora eu estou Tá Eu estou explicando ainda Sobre o vídeo, Lívia Estou explicando Sobre o vídeo Tá? Está me ouvindo? Quem agora Que queria perguntar? Eu, Guido Loureira Fala, Guido Loureira Porque são muitos A tia tem que Vocês não aparecem Quando querem falar aqui Pode falar, Guido Minha mãe Tinha acabado de ver Esse negócio Então Como é que é Esse tal de vídeo? O vídeo Você vai responder Aquelas perguntas Direcionadas pra você E demonstrar Como você faz Aquilo que está perguntando Um videozinho De dois minutos Entendeu, Victor? Tá bom? Uhum Tá, entendi Tchau, tia Tchau Muito bem, pessoal Então vamos lá Na página 16 Qualquer dúvida amanhã A gente tira a dúvida de novo Tietchan e a Emília Tietchan e a Emília vai dar aula pra vocês Na sexta-feira Pra auxiliares na verificação da aprendizagem Tá bom? Amanhã não vai ter inglês Vai ser na sexta Vai mudar Trabalho de inglês Eu fiz Já tá tudo pronto Trabalho de inglês? É, tia É, tia Porque a tia Emília Falou pra gente Pegar uma caixa de sapato E fazer um cômodo da nossa casa A Laila me incentivou a fazer Eu fiz um quarto e uma sala E eu também fiz um quarto e uma sala Tá ótimo Tá bom Ok É pra sexta-feira então Porque amanhã não vai ter Mas mudou pra sexta Muito bem Murilo não apareceu Se ele aparecer na aula de história Nós cantaremos parabéns Se não... Oi, Matheus Eu consegui recortar os dinheiros Ai, que bacana Então tá Aguarda aí pra sexta-feira É Joia Muito bem Então vamos lá Ó Nessa página aqui Nós paramos na letra C Completar com outras características Para a palavra sala Ó Ele escrevia no caderno aí Uma sala Pelo menos duas Duas características diferentes Como que a sala pode ser? A não ser essas que estão aí Eu sei, tia Fala Ele escrevia no caderno Em uma sala Larga, bonita e gelada Isso Isso Pelo menos duas Eu vou ter Laura Ela poderia A sala poderia ser Gelada e colorida Gelada e colorida Quem mais? Colocou duas diferentes Quem mais? Eu te lembro Fala seu nome pra gente retomar Laila primeiro, Ayala Fala, Laila Eu escrevi No caderno Em uma sala Média, fofa Com ar-condicionado e gelada Tira o ar-condicionado Ainda, só a gelada, tá? Fala, cadê? A Ayala Que eu fiz Em uma sala Bonita e elegante Em uma sala triste E gelada Então vamos aqui Pra quem não conseguiu A gente pode colocar outros adjetivos Ou outras características Para a palavra Sala, então ela pode ser Espaçosa Espera aí que tá maior Espaçosa Ó Vai ficar diferente Ela pode ser Cheirosa Pode Ayala cheirosa Colocar aqui embaixo agora Ela pode ser Linda Ayala linda Ayala gelada Que a gente fala Quando tá o ar-condicionado Muito, ó Só duas Vocês podem colocar Pra quem não conseguiu Lá em cima Tá aconchegante Ah, ela pode ser Ventilada Ó Uma sala ventilada E outras características Que vocês colocaram Só que pode Precisa acrescentar Só mais duas aí Pra quem não conseguiu Oi, tia Se eu sair Eu vou voltar Porque Eu não vou estar te ouvindo, tá? Tá Se eu sair Eu vou voltar Quem é que iria falar Além de liga? Eu, tia Eu queria Eu queria pedir Se você Eu queria perguntar Se você Poderia voltar Nas salas pequenas Na resposta Porque Eu não tinha Pegado a resposta Essas aqui Vitor Martins Petra B Não, das salas pequenas Das salas pequenas Ah, ah É só você olhar Aqui em cima Ó Então a tia Maísa Vai colocar pra você Tá bom? Alegre Sala pequena Aí Aconchegante Vou colocar Embaixo Pra você Fria e feia Tá conseguindo Enxergar Quem terminou Pega o marca texto E marca isso aqui Tá dentro desse retângulo Onde tem uma luzinha Pessoal Tia tudo Primeiro parágrafo Só Tá bom É Na atividade O negócio desceu Até adjetivos É aqui, tá bom? Calma aí Calma aí, tia Que meus macacos Estão um pouco sentindo Tô procurando Pode colar Se você não tiver Aqui, ó Achei o verde Nós disse que na atividade anterior Você observou que as palavras Grande, fresca, escura e alegre Foram utilizadas para indicar características das salas Além das que vocês acrescentaram, né? Essas palavras são chamadas de adjetivos Aqui diz que o adjetivo acompanha o substantivo Atribuindo-lhe características Então aqui tinha que ter um substantivo para escrever os adjetivos Aqui a mesma coisa, ó O dentista é bondoso Bondoso é um adjetivo É uma característica do dentista Como aqui está no cimbular Aqui também está no cimbular, ó É um dentista só O ursinho, pô É amigável e alegre Então ele tem duas características para o ursinho Amigável e alegre A moça inteligente Então inteligente é uma característica da moça Tem cabelos encaracolados Então está no plural Porque está se referindo a cabelos, ó Então quando diz que o adjetivo concorda com o género Masculina e feminina E número, singular e plural com substantivo O que se refere? Então isso está aqui Quando você vai escrever uma frase Você tem que concordar as palavras O menino bonito e alegre chegou A menina, ó menino Bonito e alegre chegou Os meninos bonitos e alegres chegaram Então está no plural Eu não posso colocar os meninos bonito e alegre E as meninas bonitas e alegres chegaram Pode perguntar Ô tia Oi Eu só queria saber que dia é hoje Da minha noção aqui Dia 24, meu amor Tia, lápis tem plural? Ô tia, lápis tem plural? Não, lápis é uma palavra que não tem nem singular nem plural Eu só vou saber se eu tiver um lápis Ó, se eu escrever o lápis Eu sei que é singular Os lápis Então é pela palavrinha que vem antes que eu vou saber Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó Quando eu falo assim Ó, quando eu falo assim O lápis Ó Eu sei que o lápis aqui está no singular Ó, como você é a mesma coisa, não é tia? Isso Aí se eu falar Os lápis Eu sei que é mais de um lápis Pela palavrinha que vem antes Entenderam? Tem uma outra palavrinha também, ó Ônibus Ó Ó Como que eu sei que está no singular ao estado plural? Pela palavrinha que vem antes O ônibus Eu sei que é um ônibus só Os ônibus Eu sei que é mais de um Porque tem uma palavrinha que vem que fica antes Entenderam? Entenderam, Laura? Certo? Eu vou colocar Tia, eu volto lá pra marcar Eu não terminei de marcar Vamos lá Tia Maísa dá um zoom aqui Pra você ficar melhor pra enxergar Aqui, Mari, ó Tá vendo? Ixi, o bichinho subiu Peraí, só ajeita o mouse Ô, Tia Oi Deixa pra lá Pelo menos a gente sabe que é o parágrafo de tudo É Se quiser marcar todos, sem problemas Pronto? Tia Foi? Peraí, Ayala Só um pouquinho Tem gente falando junto Mariana, conseguiu visualizar? Sim, tia Obrigada Por nada Fala, Ayala É tipo assim, ó Os ursos e o urso É O urso Dá pra você saber Porque o urso aí é no singular mesmo Urso Quando eu falo urso Você sabe que é um só Mas quando tem mais de um Muda a palavra Aqui não vai mudar, ó A palavra vai ser sempre lápis A palavra vai ser sempre ônibus Então como eu sei que está no plural ou no singular? Pela palavra que vem antes Entenderam? Certo? Certo, Ayala Eu não terminei A última Copiar o que é? É C Gente, a letra C é pessoal Tia Maísa colocou só algumas sugestões Você vai escrever mais duas características Para a palavra sala Então você pode colocar diferentes aí Uma sala gelada Uma sala cheirosa Viu, Maria Fernanda? Liga a câmera aí Maria Fernanda Você entendeu, tia Maísa? Você entendeu? A letra C Você vai colocar uma resposta pessoal Tia Maísa só colocou algumas sugestões Uma sala bonita Uma sala cheirosa Você vai colocar umas características diferentes Dessas que tem aqui em cima, ó Porque aqui fala novas características Aqui então já tem essas aqui Aí você vai escrever mais duas Aí você pode escolher Uma sala ampla Uma sala ventilada Entendeu? Tia, tem um monte de gente que vai comer desligada Tipo a Lara, a Sofia, a Helena, o Lourenço Eu falei que eu não ia mais chamar a atenção Vou começar a anotar aqui quem está saindo Desligando a câmera Que a tia Maísa não sabe se tem dúvida ou não Agora presta atenção aqui, ó Quando nós falamos de características Elas têm umas características que podem ser só de objetos E umas características que podem ser só de pessoas Presta atenção nessa tarefinha aqui, ó Que eu vou colocar pra vocês Ó, aqui tem uns desenhos e umas características aqui Que são os adjetivos Uma maçã, ela pode ser feliz e pode ser alto? Não Ela tem que ser madura Ela pode ser madura Madura Isso Dessas características aqui Eu não posso falar uma maçã alto Uma maçã feliz Então a característica da maçã aqui É madura Se eu falar aqui A menina gelada, a menina feliz e a menina feroz Qual é que combina com a menina? A menina feliz Feliz, ó Ai, a blusa A blusa pode ser engraçada e esperta? Não, tem que ser nova Não Lusa nova Peraí, deixa eu descer agora Aqui embaixo Ó, eu tenho uma casa que é feliz, madura e antiga A casa pode ser madura e feliz? Não Antiga 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 E o livro? O que você tá ganhando? É grosso Porque o livro não pode ser nem maduro Isso O livro é grosso Porque de acordo com a imagem Ele não é comprido e muito menos maduro E o gatinho? O gatinho é bonito 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 Porque não tem nada que indica que ele é brilhante E não pode ser gelado Vocês entenderam? É Quando eu vou escrever uma característica Um adjetivo Para determinada pessoa Eu tenho que pensar Como que essa pessoa pode ser? Quando eu vou colocar o objeto Como que esse objeto pode ser? Então eu tenho que pensar Antes de escrever a característica Então a Maisa vai passar um videozinho agora pequeno Para vocês entenderem um pouquinho mais O que é um adjetivo Tá bom? Então desliguem os áudios aí Não deixem ligado o áudio Porque senão vocês não vão conseguir ouvir direitinho Vamos lá? É um video pequenininho Maurinha Eu liguei Tia, você já decidiu o que vai dar de presente de aniversário para sua mãe? Gente, vídeo rápido Eu não Vídeo rápido mesmo Só um pouquinho É a internet Um pouquinho Acabou Aniversário da minha mãe daqui 14 dias Só um pouquinho, galerinha Só um minutinho, a tia Maisa vai tentar de novo É o Zoom quando a gente bota um videozinho Fica assim Tia, você já decidiu o que vai dar de presente de aniversário para sua mãe? Já, acho que vou dar um livro Eu pedi ajuda para minha avó Mas ela não entende o que é que eu quero Se eu não der mais dados para ela Sobre os gostos da minha mãe Ela não vai poder me ajudar Você tem razão Você se lembra que na escola estivemos falando do uso dos adjetivos? Hoje vamos aprender brincando com umas palavras muito especiais E eu vou dizer uma palavra em segredo para um de vocês Um substantivo E esse aluno terá que pensar palavras que descrevam esse substantivo Para que o resto possa adivinhar de que palavra estamos falando Pode começar, Luciana Esse substantivo é carinhoso, peludo, fiel e protetor Perfeito, alguém já sabe? É um cachorro, tudo o que diz descreve um cachorro Muito bem, agora é a sua vez, Matias O substantivo é amarelo, quente, necessário, fogoso É o sol? Muito bem, Maiko Todas essas palavras que usamos para descrever os substantivos Que nos dão informação sobre eles São os adjetivos Então os adjetivos nos dizem como são os substantivos Isso mesmo, Michael Eles dizem as qualidades dos substantivos aos que fazem referência Vamos ver agora se tudo o que você aprendeu vai poder ajudá-lo um pouco Eu vou ler pra você Escuta, avó Quero que você me recomende um livro interessante de história uruguaia Além disso, eu quero comprar flores amarelas muito perfumadas E uns chocolates suíços muito gostosos Com isso, ela já não vai ter dúvidas Obrigado, Lu É muito importante que você os use bem Para que todos entendam o que você quer dizer Ei, inscreva-se Conseguiram ver agora? Ok Quando a gente põe no Zoom os videozinhos assim Fica assim mesmo Então agora nós vamos para a página seguinte Do livro O que é isso, gente? Lá na página 17 Quem é que está fazendo aniversário hoje? É Murilo, mas ele não chegou na aula Alguém viu o Brilo? Deixa eu ver Não Não está Murilo é o usuário Sim, mas não está, tá bom? O dia ficou travando muito É o Zoom É o Zoom quando a gente passa um videozinho Depois eu vou passar o outro do anúncio Para ver se vai conseguir passar Se é o Zoom Porque a minha internet está legal Vamos lá então Na página seguinte, pessoal Prosseguindo aí Vamos lá Aqui na página 17 Fala assim As palavras dura e fofa Que caracterizam a capa do caderno Passam uma ideia positiva ou negativa? Positiva Positiva Então Quando a gente fala característico Não é só coisa Característico é só coisa boa não Mas o caderno aí no caso É uma ideia positiva Então por que os adjetivos têm que ter sentido positivo? São muito utilizados em anúncios publicitários Por que eles não colocam que um produto é ruim? Porque senão as pessoas não vão querer comprar Isso aí Porque precisa vender os produtos, né? Então se eu quero vender o meu produto Eu tenho que fazer algo positivo Algo bonito Algo colorido Então A pergunta é Por que os adjetivos têm sentido positivo? São muito utilizados em anúncios publicitários Para poder vender os produtos, né? Tem uns que são enganosos Se a gente acha que são bons A gente compra e não é tão assim Gente, eu tenho muitos enganosos Isso aí Mas a gente compra uma vez só Depois não compra mais, né? Ou você denuncia, né? É Exatamente Isso aí Tem o PROCON Que é só lhe para vender todos os produtos Os 4x Isso Oh, tia Se a gente comprar um produto Mas se a gente não quiser mais É só vender de novo É, mas se o produto for bom, né Mari? Se não for As pessoas não vão querer comprar Quando a gente compra um produto bom Dá vontade de comprar novamente Mas quando o produto é ruim A gente ou denuncia Ou não compra mais Nunca mais compra Ok Observe o que acontece com os adjetivos Se eu modificarmos a frase abaixo Aí fala assim Frase original A água do planeta não é infinita Quer dizer Ela acaba Aí quando fala assim Os recursos naturais do planeta Não são infinitos O que mudou de uma frase para a outra? O gênero O que mudou na palavra infinita? Gênero Isso Porque aqui é a água É o gênero o quê? Feminino E aqui os recursos? Masculino Então eu não posso colocar A água do planeta não é infinito Então o que mudou da palavra infinita De uma frase para o outro? Mudou para infinito Eu botei o gênero Tá Já falou que era só o gênero Tia, é só o gênero mesmo que mudou? É, mudou o gênero Mas você tem que saber o que é o gênero Masculino e feminino O tia E também foi para o plural Isso Isso aí Bem lembrado Quando você coloca o gênero Mudou do singular para o plural Porque aqui é só o elemento A água Aqui, ó Por exemplo Meu irmão vai nascer no mês que vem, né? A gente já sabe o gênero dele O gênero dele é masculino Ele é homem Vai ter o irmãozinho? Que legal Nossa, aqui ele vai nascer no mês Ele está para a previsão para nascer dia 31 de julho Tia, não estou te ouvindo Você está vendo, Davi? Você está conseguindo ver? Tia, a palavra infinita mudou para infinito Assim? Isso Porque se eu colocar aqui Só mudou em gênero Mudou em número também Botei assim, tia Estava escrito O que mudou na palavra infinita De uma frase para a outra De uma frase para a outra Eu botei O gênero é o que mudou E o número também E o número? Estava no singular Foi para o plural Agora tem uma frase aqui embaixo Que fala assim Comprei uma motila linda e moderna Utilize os mesmos adjetivos Para completar a frase Os adjetivos são esses aqui, ó Pera aí Linda e moderna Aí você vai mudar Porque aqui Não é mais uma motila São dois estojos Como que vai ficar? Comprei dois estojos Lindos e modernos Acrescenta aí, ó Lindos e modernos Lindos e modernos Estojo está no masculino Então eu não posso colocar lindas, né? E modernos, masculino e plural Agora vamos completando a questão sete aí, pessoal Olha a palavrinha que está dentro dos parênteses Ela deve concordar com os substantivos Ela deve concordar com os substantivos Calma aí, tia Tô calma Acabei, tia Acabou as sete? Acabou as sete? Eu também já tinha acabado Todos terminaram as sete? Sim Bom, acho que sim Posso voltar? Não Não? Tem alguém ainda nas sete? Sim, eu tô Na verdade Na verdade eu tô nas sete Ah, não tem problema não Tia mais vai voltar Eu vou voltar Porque eu vou fazer as sete no quadro Aí quem não tá conseguindo chegar muito no quadro Ouve Tá bom? Ok, Sofia Terminou a questão sete? Conseguiu? Ei, Sofia Sofia tá travada Mariana Mariana está aí? Fala Não, Mariana O que é que eu te falo? O que é que eu te falo? O que é que eu te falo comigo? Acabou de voltar Sofia Tá Tia Maísa Oi É Eu cheguei aqui agora E o Davi tá falando Que ele não tá conseguindo fazer o número sete Você orientou a fazer o número sete? Orientei Deixa eu explicar novamente Só um pouquinho Tá Tá Ó Ó A número sete Tem umas palavrinhas entre parentes Então, ó Ele deve concordar com o substantivo que está aqui Aqui está no singular Mas aqui está no plural As crianças descobriram o esconderijo do vilão Então, como que ele vai escrever a palavrinha inteligente aqui? É inteligente mesmo? Mas ele vai colocar no plural Ó Tem que olhar aqui o substantivo As crianças Crianças está no plural Então, como que ele vai escrever aqui? Como que vai ser aqui então, Davi? As crianças inteligentes Vai poder ficar Pode ligar aqui Tá bom Vou começar Ok, Sofia Você entendeu? Quê? Você entendeu? Já fez? A questão sete Você já terminou? Não 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 presta a feição Eu já fiz Eu já fiz Eu já vou te falar Cadê Mariana? Eu já acabei, Cé Tá Tem colega ainda realizando Acabou, Helena Acabou? Heitor, acabou? Sete? Pia, você está me escogindo, meu filho Estou 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 sim, Ayala Eu acabei, Tia Ótimo Peraí que tem a coleguinha que está terminando Ô, Tia Oi Eu ainda não entendi Tá Presta atenção aqui, ó O que você vai fazer Nesse espaço que está aqui Que a gente chama de lacuna Você vai completar utilizando a forma mais adequada Com essa palavrinha que está aqui, ó Todas as palavras aqui estão no singular Mas você vai escrever do jeitinho que está aqui Eu posso falar As crianças inteligentes descobriram o esconderijo do vilão Não Eu não ouviu os barulhinhos As crianças inteligentes, Tia Porque tem que ser no plural Isso Então eu tenho que modificar Eu tenho que escrever a mesma palavrinha Mas eu tenho que escrever do jeito que ela está aí Eu tenho que concordar com a frase Com a frase Entendeu? Agora É porque eu tive uma ideia de, tipo Trocar as palavras de lugar Não Você tem que colocar a mesma palavrinha Você só tem que mudar o número Porque é mais de uma Ó, mais de uma criança Tá Conseguiu, Ana Clara? Conseguiu? Sim, Tia Sóia Terminei Quem é que está com esse O aqui? Tia, Tia É a questão 7 É o mistério É a 7 mesmo, meu amor Você terminou a 7? Eu não consegui terminar a 7, não Deixa que o DPR Terminando aí Vamos terminando a questão 7 Oi, Ana Clara Eu não entendi a questão 7 Então olha aqui Você consegue ver a tela? A tela, não A tela aqui do livro? Livro eu consigo Presta atenção Aqui, ó Ligue o áudio aí, pessoal Pra Ana Clara entender Ó, a questão 7 Tem umas frases Tem umas palavras Umas palavrinhas dentro dos parentes Aí você vai completar esse espaço Que tá aqui com essa palavrinha Mas você vai ter que olhar a frase Ler a frase E ver se você vai colocar do jeito Que está aqui ou no plural Por exemplo As crianças inteligentes Descubriram os poderes do vilão Você vai deixar do jeitinho Que tá aqui Ou você vai colocar no plural aqui Assim e com as outras frases Como que você vai escrever A palavrinha que tá à frente? É a mesma palavrinha, Ana Clara Só que você tem que ler a frase Só que você tem que ler a frase pra concordar Conseguiu terminar, Davi? Sim Tá errado aqui, Ana É pra fazer O que é o senhor aqui, gente? O mistério Pode ser alguma pessoa Tipo Que tá no Tá no O mistério O tio Oi O tio Eu não quero me acusar Só que talvez esse OU aí Deve ser o Murilo Não O pai Saiu Ele saiu Conseguiram finalizar? Ó Na próxima aula Eu vou corrigir a questão 7 Quem não acabou Acabe, tá? Aí a gente corrige E tira a dúvida Deixa eu chamar a Isa Tentar passar o videozinho Do comercial Da página seguinte Vê se vocês vão conseguir ver Vê se é o Zoom Ou sai a internet Ó Desliga o áudio aí Vê se vocês conseguem ver O comercial Da página seguinte Interessante Vê se tem som, pessoal Kinder Ovo Natu Apresenta Tem som? Sim Ele é pequenininho Aprendi com o Muriqui Eu sou um Muriqui Aqui na Mata Atlântica Onde eu moro Eu sou muito flexível E uso os meus braços compridos Pra me locomover A minha cauda também Sabia que eu consigo saltar Até 10 metros? Mas se alguém da turma Tem dificuldade pra saltar De uma árvore a outra A gente faz uma ponte Com o próprio corpo Assim ninguém fica pra trás Nós Muriquis Prezamos muito O lugar em que vivemos A nossa presença indica Que aquela área Tem a natureza preservada Mas a Mata Atlântica Está em perigo E também Somos com os pés Sem ameaça de extinção Uma espécie de desaparecimento Traz consequências Pra todo o planeta Por isso Proteger a natureza É proteger a vida Vamos juntos cuidar Do lugar onde a gente vive? Um grande abraço pra você Oferecimento Kinder Ovo Natunes E WWF Brasil Tira Isso era Propaganda De um Kinder Ovo What? Tira A internet Caiu Caiu Peraí Só um pouquinho Peraí O que você queria testar? Todos conseguiram ver? Eu acho que é o zoom Só um minuto Desliguem aí Desliguem aí Só um pouquinho A tarde eu vou fazer o teste novamente Porque não é internet Zoom eu acho que está travando Na hora de passar o videozinho Sério? Porque aqui vem um Pronto? Sim Ok Oi tia Tem um monte de gente que estava ali Ligando o microfone à toa Pois é Quando vocês ligam o microfone aí também Acho que não dá pra ver direitinho não Ok Certo? Então a questão 7 Quem não finalizou vai finalizar A Maísa não vai corrigir agora Vou corrigir na próxima aula Então quem não terminou Termine de completar aí O videozinho do Kinder Ovo Natunes Depois eu passo Na próxima aula Vou testar hoje à tarde Pra ver se é a internet ou se é o zoom Combinado? A nossa próxima aula é de História Então separem o livro 2 aí Eu pedi pra ler um texto em casa E eu vou perguntar sobre ele, tá? Até a próxima aula, galera Beijo Tchau 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 Beijo Tchau 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 Tchau